Tânia Ribas de Oliveira e Cristina Ferreira são amigas há já alguns anos e, embora trabalham em canais destinos, houve sempre uma troca de mensagens entre as duas apresentadoras. É precisamente sobre isso que Tânia fala no final da entrevista que deu à amiga da CID. Nas últimas palavras, Cristina despece-se da apresentadora da RTP dizendo que gosta muito dela. Gosto mesmo muito de ti, afirmou Cristina Ferreira. Ao que Tânia Ribas de Oliveira rapidamente respondeu a reprimir as calorosas palavras ditas pela nova cara da CID. E eu adoro Cristina. Espero que sejas tão feliz. Sabes bem as mensagens que estou sempre a mandar, revela. É em jeito de brincadeira que Cristina decide terminar a entrevista revelando que Tânia, já por diversas vezes, que tentou arranjar um namorado, mas que nunca conseguiu obter qualquer tipo de resultados. E queres muito que eu casei e estás sempre a arranjar um namorado, afirma Cristina Ferreira. Tânia, por sua vez, reajude e reforça a ideia avançada por Cristina. E vou arranjar-te com o marido. Mas tem de ser uma pessoa que te mereça. És uma pessoa maravilhosa. És tão linda. Mas tem de ser uma pessoa que te mereça. Mas tem de ser uma pessoa que te mereça. Mas tem de ser uma pessoa que te mereça. Mas tem de ser uma pessoa que te mereça. Mas tem de ser uma pessoa que te mereça. Mas tem de ser uma pessoa que te mereça. Mas tem de ser uma pessoa que te mereça. Mas tem de ser uma pessoa que te mereça. Mas tem de ser uma pessoa que te mereça. Tchau.